André M pergunta Chico, você viu que saiu os preços da Africa Twin 1100, modelo básico vamos rir? Vamos rir a Honda sendo Honda modelo básico quando eu eu falo que a Honda ela caga nos preços das motos, vocês vão entender agora quando o André M tá fazendo servição aqui, mostrando pra gente os preços da Africa Twin 1100 recém lançado aqui no Brasil qual é o meu ponto? A Honda ela não tem motos premium, não tem não é moto premium, tá? nem Honda, nem Yamaha, nem Kawasaki nem Suzuki as quatro japonesas que são, na minha opinião as melhores marcas do mundo são incríveis porque elas são quase perfeitas nas suas motos, nas suas propostas essas quatro japonesas quando se fala em custo-benefício moto pra povão, moto pras pessoas e eu não tô falando de Brasil, tô falando global elas são imbatíveis então quando elas lançam motos não tem moto premium elas lançam motos de alta tecnologia moto de alto valor agregado motos de alta eu já falei tecnologia alto valor agregado e alta cilindrada claro que existem exceções porque tem a Honda tem a Goldwing essa moto realmente é uma premium então nesse ponto eu tenho que pagar minha língua tem a Goldwing por exemplo a Yamaha tem a aqui o meu querido Varela tem aquela que tem duas rodas na frente eu esqueci aquela que é o motor da MT-09 Niken a Niken a Niken é uma moto diferenciada né a Niken meu amigo Zé Varela de Portugal que eu mando um beijo do Aleimar tem a Niken a Uniken e ok com essas exceções mas a a Honda ela tem mania de pegar as suas motos no Brasil é aqui tá porque lá fora eles não fazem isso a Honda Brasil ela tem uma mania de grandeza de que ela tem na venda de motos de baixa cilindrada só a grandeza dela só está aqui no Brasil quando se fala de motos de baixa cilindrada quando você vai pra competição franca de motos de alta ela não tá assim porque ela não entrega um produto que que vale o preço que ela cobra não estou dizendo que o produto Honda não é bom eu seria leviano de dizer isso eu seria muito leviano de dizer que as motos de alta cilindrada da Honda não são boas não é isso são ótimas eu teria por exemplo a Africa Twin porque a Africa Twin é uma das motos mais robustas que eu sei que existe não quebra a moto é feita pra off-road a moto é incrível tá ela tem todas as qualificações pra você fazer aí um rally tá a Africa Twin bem diferente de uma Triumph bem diferente de uma BMW que é meu patrocinador mas eu tenho que dizer pra vocês a Africa Twin ela tá muito mais adequada pra você eu digo peso potência e centro de gravidade ela tá muito mais adequada pra você fazer uma off-road pauleira do que você pegar uma 850 GS do que você pegar uma 900 da Triumph até que você pega aquela Rally Pro cara é muito frufru tem muita coisa tem muito 9 horas BMW é a mesma coisa mas vai botar no pau mesmo vai pegar a Africa Twin a G850 e vai botar uma Triumph beleza são ótimas motos mas cara na minha opinião eu sei que já tem review acho que a duas rodas fez o review mas a Africa Twin ali é o ambiente dela o off-road o Rally é o ambiente dela ela foi feita pra aquilo ali a moto é muito boa e ela é robusta aguenta paulada aguenta mesmo é Honda nesse quesito a Honda é imbatível ela sabe fazer moto custo-benefício não tem tanta tecnologia a nova Africa Twin ela tem agora Android Auto você emparelha o celular no painel tá incrível realmente os caras surpreenderam mas ela não tem a grife e os mesmos aparatos eletrônicos que uma BMW e uma Triumph isso não tem ok não tem isso é fato é só você botar fazendo tiratema que vocês vão ver que é uma moto mais simples voltando ao assunto da Honda em relação a prática de preços abusivos aí a Honda vem aqui pro Brasil tá aqui no Brasil pega uma moto dessa e aí quer praticar preços absurdos e aí vem o André M que eu agradeço pelo serviço tá o André M diz aqui o seguinte claro que esses preços quem tá me dizendo André mas vocês podem checar eu posso estar errado André pode estar errado vocês podem checar no site e aí o site o preço do site é preço de cinderelo tá porque quando você vê lá no site não é o preço praticado na concessionária tudo que vocês veem lá no site é um preço não é um preço verdadeiro não é um preço meio que de mentirinha quando você vai na concessionária às vezes é cinco mil reais mais caro dependendo da moto até mais ok então o que tá no site é preço de cinderelo de donzelo de quem acredita no mundo de Alice tá então a gente vai eu vou me basear aqui pelo preço que o André tá falando que pode ser um preço de cinderelo mas tá valendo modelo básico da Africa Twin 1100 modelo básico 70.490 básico e a mais cara Adventure com câmbio DCT que é o Dual Clutch Transmission que é um câmbio de dupla embreagem que é um câmbio é um câmbio ela fica tipo uma scooter e aí você pode passar a marcha também manualmente é incrível 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 tá é um câmbio maravilhoso eu não sei se pro off-road fica legal tá mas é um câmbio incrível é uma coisa que já é utilizada na União Europa há muitos anos inclusive a NC750X usa a ADV usa inclusive aqui no Brasil também tem esse câmbio DCT Dual Clutch Transmission e essa versão ADV com câmbio DCT está por 96.626 96.626 e aí ele coloca a cara de palhaço aqui no final André é só pode ser palhaço mesmo pra pagar 96.626 porque tem câmbio DCT não vende não vai vender gente vai vende vai vender pra um cara que tem dinheiro que pode pagar eu não vou dizer trouxa não eu não vou dizer trouxa confesso eu não vou dizer trouxa não porque eu não acho que quem pagar esse valor é trouxa porque eu sei que a moto é boa disso eu vou falar que tem o DCT ok eu vou até respeitar as pessoas que comprarem essa moto mas tá caro gente não vale isso não vale por que que eu digo deixa eu explicar pra vocês entenderem por que que eu acho que a Honda ela tinha que colocar essa moto mais barato porque ela eu sabia que ela ia fazer prática de preço de BMW de Triumph o cara que vê uma Africa Twin e vê uma uma Triumph que é premium a gente não tá falando de custo de manutenção eu não tô falando disso eu tô falando de tecnologia embarcada tá porque isso conta quando você paga um valor mais alto são os gadgets são os penduricalhos são as vantagens de conforto e tecnologia isso que justifica a moto ficar mais cara principalmente a moto de alta cilindrada e aí quando você vê uma Triumph 1200 por esse preço gente pelo amor de Deus Triumph 1200 uma Tiger 1200 você vai pagar uma Triumph claro que o cara vai preferir pegar uma Tiger 1200 dane-se o câmbio DCT vai pro inferno o câmbio DCT as motos da Triumph tem kickshifter dane-se o câmbio DCT eu não tô nem aí pra câmbio DCT você acha que o cara que vai comprar uma moto dessa ele vai ficar preocupado e somente preocupado não, eu vou pagar 96 mil porque tem o câmbio DCT não vai cara o cara vai lá na Triumph aí os caras da Triumph vão falar assim venha pelo mesmo 96 mil você pega uma Triumph 1200 com eixo cardan tricilíndrica com um painel Mega Power Zord a moto vira um robô a moto lhe serve café você aperta um botão sai um café expresso e você não precisa nem parar de pilotar a BMW é a mesma coisa você pega por mais 10 pau 10 não menos mas 6 mil reais 6 mil 6 mil 6 mil presta atenção por mais 6 mil reais você pega 6 quem vai pagar o cara que tem dinheiro pra pagar 96 ele tem mais 6 tá eu que sou um lascado eu penso assim pô imagine um cara que tem dinheiro então vamos lá o cara que tem 96 mil 626 ele tem mais 6 mil reais então ele paga mais 6 mil reais e ele pega na BMW a versão de entrada da 1250 GS a moto gente é uma 1250 GS eu não preciso dizer que é muito melhor do que a Africa Twin ah tio Chico mas ela não é não dá pra você meter no off road como você faz na Africa Twin ok verdade mas eu posso fazer todo o resto quantas vezes você vai meter a moto no off road sempre quantas vezes no ano quantas vezes no ano você vai botar na rodovia quantas vezes no ano você vai rodar na cidade tudo bem é um mastodonte a 1250 GS é um mastodonte na cidade mas faz 21 por litro na cidade é um mastodonte econômico na rodovia a moto vai pra mais de 260 por hora pra quem gosta de dar top speed pra quem gosta de tentar morrer assim é um sofazão galera a BMW 1250 é um sofá sobre duas rodas então quando eu coloco esses preços vocês veem que a Honda ela viaja ela viaja ela não ela não tá na realidade ela tá num mundo paralelo quando se fala de motos de alta cilindrada eles são campeões de venda em motos de baixa cilindrada mas quando a gente vai pro patamar de moto de alta cilindrada mil cilindradas eles perdem feio eles não tem o mesmo poder que eles não querem aí ao invés deles posicionarem a Africa Twin abaixo da BMW abaixo da Triumph gente é isso mesmo é abaixo porque as motos não são as Triumph e as BMW são superiores tem gente que vai discordar tem gente que vai concordar faz parte debate tá entra aqui nos comentários e fiquem à vontade pra debater mas eu não acho não tá compatível então o que a Honda poderia fazer claro que a Honda Brasil não faz isso porque a Honda Brasil tá com 80 e tantos por cento no mercado tá eles se acham os sodas então o que eles tinham que fazer posiciona abaixo da BMW posiciona abaixo da Triumph gente essa moto ia vender muito 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 porque ela é incrível mas quando esses caras malucos da Honda Brasil colocam uma moto faltando 6 mil ah mas tem câmbio DCT eu tô cagando com esse câmbio DCT tô cagando eu passo uma marcha não tem problema não a BMW a 1250GS tem kickshifter basta dar o blip lá eu dou o ponto ataco e ela baixa a marcha pronto acabou ok dane-se o DCT eu boto mais 6 mil reais e tem uma moto big big gigante sofazão ah mas não dá pra fazer off-road quantas vezes você faz off-road no ano bota isso na conta então eu acho que a Honda ela viaja na maionese quando você fala de moto de alta cilindrada eles se acham sodas eles acham que eles podem competir com as motos premium e eles não podem tá as motos são excelentes mas são motos povão pé duro e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri